Oi gente, aqui vai o Diggmer e boa gente, no vídeo hoje eu tô aqui no Roblox de meu irmão Oi gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui no Big Vlog Isso mesmo, aproveitar que começou o Big Brother né Bia Grama Sim, já tô preparada pra eliminar todo mundo aqui nesse Big Brother Bora sair no soco com todo mundo Vamos sair no soco com todo mundo e temos pouquíssimos participantes do nosso BBB Verdade Mas tudo bem, vamos acabar bem rápido 3, 4, 5, 6, 7... Ah, pelo menos eu fico rica mais rápido É, vamos acabar mais rápido e eu fico milionária mais fácil É lógico Aí que é a nossa casa, a gente parou na casa de 2022 Verdade, o jogo nem lançou a de 2023, eu acho isso uma palhaçada Também acho isso uma palhaçada Mas aí gente, comentem nos comentários pra quem vocês estão torcendo no Big Brother por enquanto Quem vocês mais estão gostando Verdade, eu por enquanto não tô gostando de ninguém, gente Ah, eu por enquanto tô gostando da Beatriz Eu não tenho ninguém favorita ainda não É, a Beatriz e a Beatriz, gente, e a Beatriz de novo Ah, só porque ela também é Bia, né? É, também eu gosto do jeito dela, ela é legal Ah, vamos lá, primeira prova aqui, né? Prova do líder, já vou amassar todo mundo E eu tenho que ver quem vai ser meu aliado no jogo E quem eu vou processar Ah, e eu vou ser falsa com todo mundo Ih, já deu errado a minha prova do líder Ih, já fica... Saiu, saiu, saiu Ué, você tinha saído? Saí agora Saiu, Manilda Cuidado Porque eu sou uma líder ótima e eu mereço vencer essa prova do líder Nossa, maravilhosa, querida Eu mereço vencer essa prova do líder Aham, super Meu sonho jamais morrerá É Nossa, se desse pra empurrar, eu já ia te tacar lá longe, lá Pra você ver que seu sonho jamais morrerá Meu sonho jamais morrerá É, já... Aham, aham Eu vou ser líder e a primeira que eu vou indicar no Taredão vai ser você Ah, tá, então tá ótimo Senão vai ser minha aliada aqui dentro do jogo Gente, nós queria gravar aquele vídeo lá, né? Que a gente sempre faz do BBB invadir o tal jogo Só que são tantos participantes esse ano Que dá até um desespero, né, Biagrama? Aham O que que foi? Nada Eu tô quase caindo na lava aqui, eu sou tão sonsa que tá quase indo Eu estou tranquila Ah, menina que caiu Ah, 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 ah Você não pode ficar debochando as pessoas assim Não, Biagamer Ai, ela morreu Biagamer, o jogo nem começou e você já tá contra as pessoas 38 segundos Meu Deus, entrou mais adversários 38 segundos e tem muita gente aqui ainda Eu acho injustiça esse povo entrar depois que o programa começa Eu não pedi pra ter repescagem Tem mais adversários? Entrou mais adversários Não acredito Não, isso é uma palhaçada É uma palhaçada, eu tô aqui desde o começo do jogo Isso não é justo Eu também acho que não é justo Eles vão estar na minha mira Eu também acho, eu vou ter que eliminar todos Eles vão ser meus inimigos no jogo Eu também acho que eu tenho que eliminar todos Só tem eu, a KarolTV e a Lívia Isso mesmo, e eu tô sentindo que o bloco da KarolTV vai cair Daí aleatório O escolhido vai ser aleatório Mano, você ficou na ponta Ganhei! Mano, você ficou na ponta Silêncio O que? Sou líder, não fala comigo Querida, já subiu pra cabeça Não fala comigo Minha querida Com licença, por favor Minha querida Com licença, por favor Minha querida Com licença Via Gamer Não fala comigo Via Gamer Eu quero ir pro meu quarto do líder Não tenho, tem? Libera meu quarto do líder Eu acho que não tem, não Não tem mesmo Libera meu quarto do líder Gente, eu tô sentindo que ela vai me eliminar do programa Eu acho que devia sim ter um quarto do líder Vamos lá, começou outra rodada aqui Não consigo expectar a rodada de vocês Porque eu sou líder, né? Tá bom, querida Então espera pra descobrir quem vai ser o anjo E líder fica aqui mesmo Qual que é a coisa? A coisa é de cor Ah, é daquelas bolinhas? É Eu gosto dessa prova Ô bosta, eu tenho que pegar Pegar uma pirâmide azul Eu podia estar filmando minha tela, né? Mas como eu sou tóxica, eu não filmei Acho que eu vou pôr um biquíni Vou pular na piscina Querida, querida Olha, olha Ninguém liga pra você Só espera o resultado do anjo Ai, ai, ai A vida A vida é boa Mas é muito melhor com você O que aconteceu? Você vai ver, ó Só espera, só espera Só espera O quê? Ó, 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 ó Presta atenção, presta atenção O quê? Presta atenção, presta atenção Ai Ainda bem que eu sou líder, né? Anjo é autoimune? Não, pior que eu nem sei Quem que eu vou proteger nessa casa Você poderia proteger eu? Tem tanta falsidade aqui nessa casa Olha aqui, a gente pode fazer um complô A gente pode ser aliadas dentro desse jogo Não Aliadas dentro do jogo Mas você... Ó, eu vou proteger essa pessoa aqui, ó Se eu não for sua aliada Eu vou te indicar por agora Mas eu não posso te proteger, menina Eu sei, mas eu estou te pedindo pra ser minha aliada Tá bom, eu sou sua aliada Eu protegei essa pessoa Porque quando eu entrei aqui nesse Big Brother Essa foi a primeira pessoa que entrou aqui junto comigo, entendeu? Não Você entrou depois Você é líder Se você não fosse líder, eu ia te proteger Tá bom? Eu vou indicar, deixa eu ver Essa pessoa aqui Porque eu não fui muito com a cara dessa pessoa Vixe, teve desistência aqui no programa, viu? Não fui muito com a cara dessa pessoa Acho ele inconveniente Não devia estar no jogo Eu também acho Eu concordo com você Então é isso Eu concordo Essa pessoa não deveria estar aqui É isso O meu motivo de jogo é esse É verdade, mana Hablou, falou tudo Obrigada Esse é o meu voto de jogo E é o meu foco no jogo Aqui na casa eu vou votar nessa Bia Porque nessa casa só tem uma Bia Porque eu tenho que proteger a minha aliada E eu sinto que esse cara ia votar na minha aliada Eu também sinto que ele ia votar em mim Então eu tenho que proteger os meus aliados dentro do jogo Eu também acho Você entendeu o meu posicionamento? Eu entendi Você entendeu o meu posicionamento? Eu entendi seu posicionamento Então está certíssimo Então vamos ganhar esse Big Brother Isso mesmo Porque a gente não é planta Planta ganha líder Planta ganha anjo Eu sou uma planta Eu sou uma planta Também sou Olha, olha Desculpa Bia Mas é que só existe uma Bia Tá bom? Sim, você está ocupando o meu lugar E por isso Eu vou te eliminar desse jogo Que isso Bia Gamer? Mentira, eu vou eliminar o meu indicado Porque o meu indicado Ele pode ser pior depois Mas você sabe que lá do lobby Lá o seu indicado pode votar em você, né? Eu imagino Mas ele não me manda direto pro paredão Então tá bom, Manilda Então no momento meu voto é nele E o seu também tem que ser Tá bom No momento a gente quebra nosso dedo Então espera o resultado da votação Hoje eu acordei Tipo Ney Dez em faixa É de lei Tô tipo vini, malvadeza Bagunçando a sua cabeça Hoje eu te domino Te conheço de primeira Coração da mãe é grande Pra guardar a chapadinha na gaveta Pela a boca Pronto, espero que o meu Meu microfone tá ligado Seu microfone tá ligado Eu tava cantando pra eles Bia, seu indicado saiu Bia Deixou o papo ali Obrigada, meu indicado Pode ir embora da casa As pessoas estavam te ouvindo? Tavam Some na minha frente Some na minha frente Isso, vaza Some, pode sumir na minha frente Vaza Você não foi convidada pra essa casa Gente, vocês gostaram do meu show? Eu não vi que o meu microfone tava ligado Seu puxadinho Sai da casa logo Vai puxadinho Vaza Sai daqui Some Você não devia ter entrado Sai, seu pipoca Sai o... Vaza da casa Vaza Vaza da casa Tchau Tchau Foi tarde Amei Tchau, gente Desculpa, vocês ouviram minha cantoria É Essa hora da votação é um momento muito tema Nossa, o povo que entrou depois não veio pra partida Tô percebendo isso agora Só temos seis pessoas nessa casa Que bom Olha, eu queria o meu pódio Eu, a Bia Gamer e a Lívia Porque eu queria a mulher Pode ser Se bem que tem outra mulher ali também, né Se bem que afinal acho que são duas pessoas só Não sei Quando eu gravei o meu vídeo, foi só duas pessoas Eu fui eliminada, eu fiquei bem triste De novo essa prova Cadê a prova da bomba? Já sei como ser falsa com as pessoas, quer ver? Um segundo, deixa só me preparar aqui Cadê a prova da bomba? Cadê a prova da conta? Que eu vou ser falsa com as pessoas Gente, se vocês ganharem o líder Não me indiquem, tá? Se vocês pegarem o anjo Me protejam, tá? Vamos todos ser amigos Eu e minha irmã tem que chegar na final pra dar um vídeo legal Tá? Obrigada, tchau, gente Eles têm microfone? Eles estão te ouvindo? Tem gente que tem Mas eu acho que eles não estão te ouvindo, não Três pessoas tem, três pessoas É, e o seu show foi bem, né? Bem assistido, então, né? Nossa, amiga, que raiva desse chat de voz Nossa, seu show Mas eu vou ser falsa com eles, eles vão votar na gente pra gente ganhar E a gente vai ganhar Será? A gente vai Mano, eu não confiaria, tá? Porque assim, todos aqui estão aqui no mesmo intuito Ganhar o prêmio Você acha que as pessoas vão... Bia, 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 tá... Eu tô avisando, eu tô avisando Tava escrevendo Nossa, como você é troque, Cica Tava escrevendo Tava escrevendo Eu tô aqui, eu vou ganhar por você, mano É, eu não acredito que isso aconteceu Eu fui eliminar da prova do líder O dedo escorregou Deixa eu conversar aqui com uma aliada dentro do jogo Quem é seu aliado? Ninguém Deixa eu conversar Larga de ser falsa Acho algumas pessoas dentro dessa casa muito falsas Algumas, ó Ai, eu morri! Eu não ganhei por você! Poxa Poxa O que que tá acontecendo aqui, gente? Estou conversando Falando com algumas pessoas Duas plantas na planta Deveriam ser completamente eliminados do programa Vamos fechar nosso grupinho Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, vamos ver o que a gente tava falando Ai, meu Deus! Ai, deixa eu entrar na piscina que ninguém vê Tô afundada Ninguém vai ler o que eu tô falando Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E não, líder, eu não vi! Eu também não vi, não! Quem foi? Eita! Mas quem ganhou? Falaram que iam te eliminar! Quem falou isso? Mega fake! O João! Ah! Tô querendo arranjar... Ah, não, não! Vem pro fute, olha! Ah! Suspeito Tô de olho em todos e todas Se eu ganhar hoje, eu te imunizo Tá bom, mano Se eu ganhar, eu também te imunizo, mano Me aliada dentro do jogo Mas assim, eu não sei se eu posso confiar muito em você Porque você é um pouco falsa às vezes Você pode Você pode, sim Não sei, não 3, 2, 1... Banana! Banana! 2! Banana! 2! Problema seu! Mentira, mano! Te adoro! Bomba! Você bateu na bomba, né? Não, não! 2! Laranja! 2, 2, 2! Bomba! Ninguém bateu na bomba Vai bater na bomba Laranja! Para de bater 2! 2! 2 de novo! Para com isso! 2! Você é tóxica, Bia Gamer 2! 2! Agora foi 2! 2! Agora foi 2! Banana! Eu já sou o anjo Você sabe, né? Você bateu na bomba? 2! Não, eu já sou o anjo Que anjo Bate na bomba! Bate na bomba! Bate de novo! Para! Para! Para, Bia! Para, Bia! Para, Bia! Dependendo de como foi as coisas do povo, não sou mais anjo Com 20 pontos, quem venceu foi você! 2! Tia Gamer! 3! Meu deus! Que menina louca! 2! 3! Puxa! Você tá com problema, tá? 3! Nossa… Nubis! O problema é que quem for o líder, talvez quiser me indicar! E se você me proteger a pessoa vai indicar você, mas ai eu te protejo, tá? 3! Deixa eu ver quem é líder! 4! 5! é o líder? Sem líder. Aqui. Ah, é essa pessoa? Não me indica. Ah, não. Eu protegi essa pessoa. Ela não me indica, não. Não me indica. Não, essa pessoa não me indica, não. Eu protegi ela. Meu Deus do céu. Meu... Eu te assisto todo dia. Você é legal. Olha lá a pessoa querendo comprar proteção. Olha! Nubes! Nubes! Quem que ela vai indicar? Jesus, amado. Girl Powers no topo. Ai, como você é falsa, Bia? Girl Powers no topo. Como você é falsa, Bia? Tem que tirar todos os homens. Também acho. Eu indico. Indicou a Bia. Arrasa! Não. Eu acho que ela clicou na Bia errada, era você. Acho que não. Votação da casa. Quem você vai votar? Quem você disse que ia me eliminar? Vamos votar no Mega Fake 1. Por que? Você disse que... Porque é homem. A gente tem que tirar. Mega Fake 1. Então tá bom. Aí a gente já elimina de uma vez. A gente não fala nossos palpites. Porque o voto é secreto, então... João, desculpa, mas você vai rodar. Ninguém precisa saber dos nossos votos. Ele pode ser secreto. Tá bom. Meu voto é secreto. Eu votei no João. É isso mesmo. Aí nós elimina e... Achei isso armado. Vixe, foi nós duas. E quem que votou nele? Também achei. Quem votou nele? Você não vai sair. Quem votou nele? Falei que ele não vai sair. Foram... Foram esses três. Certeza. Todo mundo não foi em três votos? Foi. Falei que ele não vai sair. Não confie neles. Eu avisei. Quem foi a terceira pessoa indicada? Eu não vi. Eu também não. Foi esse menino aqui. Olha. Vamos tirar o João. Olha, tem que tirar. Nossa. Porque o João é o nosso maior aliado aqui dentro. E por que ele não vai tirar ele, então? Se ele é o nosso maior aliado. O nosso maior inimigo aqui dentro. Uai, se decida, minha filha. Ele é o nosso maior problema aqui dentro. Só porque é homem, né? Sim. E também porque ele tá muito esperançoso que ele vai ganhar. E ele não pode ganhar. Se ele ficar falando pras pessoas que ele vai ganhar, ele vai ganhar. E ele não pode ganhar. É verdade. Só que assim, vai ter que ficar no segredo que a gente votou e tirou ele, tá? Sim. E ele vai descobrir só quando o vídeo sair. É verdade. E aí, se ele ver isso aqui também, é montagem, tá? Isso aqui não aconteceu. É feito. É tudo edição, só pra tirar com a sua cara. É lógico. Acabou a votação. Ô, my God. Quem foi? Meu Deus. Mentira. Mentira. Não. Mentira. Como assim? Eu votei em outra pessoa. Como assim? Meu Deus. Eu votei na Bia. Jogo roubado. Nossa, gente. Como que ele saiu? Aliado. A gente se vê lá fora. Vote na minha vitória. Aliado. A gente se vê lá fora. Cuidado com o meu parceiro. Ele está entre vocês. Foi muito bom te inter... Como assim? Ele saiu já? Foi muito bom... Nossa, Carol. O próximo é esse aqui, ó. O próximo é eliminado. Que a gente vai ter que ganhar esse aqui. Esse aqui vai ter que sair, infelizmente. Vai, Carol. Vai. Ele não está sendo bem-vindo nessa casa. Ele não pode ganhar o líder. Se ele ganhar o líder, lascou. É, pior que aí lascou mesmo. Vai três mulher pro paredão. Aí não pode. Agora eu vou pro quarto. Ai, imagina se é a prova da conta. Ai, eu não estou pronta pra isso, não. É de fogo. Ah, de novo? Nossa, ninguém aguenta mais essa prova. Já chega. Quem foi que votou nele? Bia, larga de ser falsa. Vocês são muito falsas. De verdade. Bia Gamer. Pronto, está ótimo. O que será que eles devem estar falando lá no programa da Ana Maria? Devem estar planejando tirar a gente. Lá no programa da Ana Maria. Será que eles estão falando o quê? É verdade. Tomando um cafezinho lá com a Ana Maria Braga. Será que eles estão falando o quê? Olha lá, caiu bem no menino. Ele perdeu vida. Ih, filho. Fui eu que pôr de vida. Foi ele não. Poxa, eu pensei que era o menino. Eita. Eu votei no... Gente, se ela votou nele, como que, né? Pois é. Oh my God. Mano, cuidado aí, tá? Presta bastante atenção. Olha aí. Ai, quase que a bola de fogo em mim. Bola de fogo que mata geral. Bom, tchau. Hum... Eu acho isso uma coisa desumana de terem tirado o nosso amigo. Eu também acho. Agora só ficou nós duas de aliada. Como que pode um negócio desse? Mas então significa que se eu e você votar na mesma pessoa, unir nossas forças, a pessoa sai rapidinho. Sim, mano. É verdade. Porque tem um jeito, só nós duas votando o João. Verdade. Pela reação do povo. Eu também acho. Isso é muito fácil. Mas também não é quase que quebrou nossa mão. Então acho que nossas forças estão unidas. Então pronto, mano. Nós vamos tirar tudo e todos. E a final é nossa. Ai! Quero ganhar o líder. Vamos lá. Mentira, eu não quero ganhar o líder por causa que... Eu quero. Põe de cá o i, ó. É que daí vamos cobrir a minha falsidade, o meu modo de jogo, se eu votar nele, entendeu? Nossa, aí é triste. Ai! Tomei na minha cara! Não, aí vamos cobrir. Então eu quero que o meu voto seja secreto. Eu queria ganhar o anjo. Verdade, Manilda. 15 segundos, Manilda. E se ele ganhar o líder? Mano, aí nós se lascou, né? Ele tá bem parado. Podia cair o negócio do lado dele de uma vez, né? Cair o negócio do lado dele de uma vez, né? Cair o negócio do lado dele de uma vez, né? Podia. Cai o negócio do lado de uma vez. Olha aí, ó. Só do meu lado de uma vez. Ai, meu Deus. Acabou. Eu confio em você. Ai, meu Deus! Cagou, Bia. Lascou. Cagou, Bia. Lascou. Se bem que não votou nele. Eu acho que ele vai indicar a menina que falou que votou nele. Viiiit! Não tem anjo? Acho que não. Não tem anjo. Eita, quem ele vai indicar? Todo mundo. Todo mundo, não. Todo... Eu indico a Lívia. Oh my God! Você não tem como indicar a Lívia no paredão, né? Não. E agora não vai ter que eliminar uma das mulheres? É, infelizmente. E vai ter que ser bem essa Bia. Vai ser a Bia, porque só tem uma Bia nessa casa. Vai, vai. Então vai ter que ser bem essa Bia. Sinto muito, Bia. Porque a nossa amiga Lívia não vai sair. Por quê? Porque é a nossa amiga Lívia. Quem disse que ela é nossa amiga? Eu tô dizendo. Mas você acha que ela é nossa amiga? Afinal, tem que ser de nós três. Por quê? Porque sim. Mas qual o motivo? Porque ela é... Porque sim. Oxi! Pra pessoa que eu vou tirar esse cachorro aqui, ó. Porque não pode... O ditado Lívia... Ixi, a Lívia vai puxar quente. Porque não pode ter animais na casa. Não é a fazenda aqui pra ter cachorro. Ela vai pro paredão agora. Ai, meu Deus. Por causa que a Lívia tem um contra-golpe. Oh my God! O contra-golpe sou eu. Meu Deus! Ih! E quem não vai tirar? Eu vou... Eu vou votar em ninguém. O público que decida. Eu não tenho nada a ver com isso. Não vou votar nesse. Ah! Eu vou votar nesse. Boa sorte. Eu só vou aguardar o resultado desse negócio, entendeu? Também. O resto que lute. Saiu, Carol! Não teve a fazenda. Tiraram o cachorro. 75%? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Você tem muito hater. Amiga. Carol Conká? Jesus! O tanto de hate. Amiga, Carol Conká? Que isso! Próxima cancelada. Gente, mas... Ó, dessa vez a gente não votou. Sendo sincera mesmo. Dessa vez a gente não votou. Quem votou? Esse menino aqui tá de falsidade, Carol. Eu falei pra ela tomar o café com a Ana Maria Braga. Tadinha. Vota pra gente ganhar. Vota pra gente ganhar. Ai. Me ajude a vencer. Amiga. Te amo, amiga. Faça mutirão lá fora. Boa sorte na carreira. Carol TV Milionária. Boa sorte na carreira. Milionária. Amiga! Milionária. Agora nós tem que eliminar esse macho. Verdade, eu também acho. Só não pode ser essa prova de fogo de novo. Ai, mano. Eu quero outra prova. Tô cansada já. Mas tem que eliminar esse macho. Esse macho tá achando que virou o quê? Nossa, nos comentários desse vídeo só vai ter hate de homem aqui. É tudo brincadeira, tá, gente? Pode ser que também não, né? Mas é tudo brincadeira. Vamos ver. Eu juro. O que que é? Uuuuh. Eles estão pelo celular. Pelo que eu entendi, a maioria estão no celular. Tá, então vamos quebrar. Não tá no celular. Tá, vamos quebrar tudo aqui. A gente vai vencer e vai mandar ele direto pro paredão. E ele vai ser eliminado. E só vai ficar mulheres nessa casa. E a gente vai amassar todos. Isso mesmo, mana. Vamos lá. Oh my god. Azul. 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 Vermelho. 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 Para de falar. Vermelho. 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 Verde. Azul. Vermelho. Vermelho. Verde. 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 Vermelho. Azul. Azul. Você foi. Você. Foi você. Foi você. Foi eu. Foi. Só o seu tá cheio. Foi eu. Foi você. Azul. Fui eu. Indica. Homem. Indica. 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 Homens não passarão. Homens não passarão. Olha lá. Ele vindo lá. Arrasa. Olha ele vindo lá. Olha ele vindo lá. Olha ele vindo lá. Olha ela. Ai, 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 ai. Ai, 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 Ainda bem que não... Grow powers no topo! Ainda bem que não podem votar em mim, né? Graças a Deus. E eu? Mano, nós temos que eliminar ele. Porque se ele voltar, ele vai votar forte. E eu não quero que ele vote forte. E se eu... A gente vai ter... Bota na Bia pro paredão. Eu não posso votar. É só você. E agora? Mano, eu não sei. Tomara que a Lívia vote... Depois de tudo que eu falei, eu não vou votar em mim. Mas é uma terceira pessoa também. Eu acho que é um paredão de duas pessoas. Será? Eu tô achando. Meu Deus, Bia Grama. Meu Deus. Se for você... Ah, tá. Foi ela. Foi ela. Tem que ver a sua atenção. Menos eu tivesse no BBB de verdade. Contra golpe. Ihhh, vai puxar você. Não, acho que ela vai na Lívia. Bia, ela olhou pro seu lado, Bia. Ela olhou pro seu lado, Bia. Jesus amado. E agora? Eu indico... Não tô no paredão! Não tô no paredão! Ehhh! Votem no homem, galera! Votem no homem, galera! Coitado, ele vai sair daqui sob pressão. Desculpa. Foi aleatório. Desculpa nada. Ai, 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 ai. Bora, Carol. Vamos quebrar o mal. Já era de quebrar o mal. Vamos, vamos, vamos. Aqui é quem manda isso mesmo. Vamos, vamos. Vota nele. Tchau, homens. Homens não permanecerão. O que vocês fizeram? Vixe, tá até gaguejando, querida. Que isso? Antigamente não tinha festa no Big Brother? É no 2.0. Ah, a gente tá no principal? Sim. Eles não juntaram? Eu acho que não. Eu pensei que tinham juntado os dois numa atualização que teve. Eu acho que não tem o outro mais. Sério? Eu lembro que juntou uma vez. Ele era mais legal, ele tinha... Ele tinha festa, ele tinha a prova... Diferente. Não, aquela prova do paredão lá, como é que chama? É bate e volta. Tinha aquela prova da bomba, lembra? Ou eu alucinei? Tem, tá aqui, é nesse daqui que tem a bomba. Não veio. Nesse daqui tem a prova da conta e da bomba. E não veio. Eu acho que o da conta era no outro, Carol. Não, é nesse daqui, Bi. Eu gravei esse jogo. E eu peguei e fui mó burra nas contas. Você é mesmo burra. Obrigada. Homens não passarão. Nossa, a gente quebrando o mouse. O ruim é que se tiver o povo lá do lado de fora, eles devem estar fazendo complô depois de tudo que a gente disse. Será? Será? Mano, se ele voltar pra casa, você sabe que a gente tá lascada, né? Muito, amiga. A gente tem que pegar o líder. Eu acho que o próximo paredão é de duas pessoas. Eu quero pegar o último líder pra eu... Ai, meu Deus. Hora da verdade. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ah! Peraí. Nossa, que pena. Homens sinto muito. Não passarão. Nossa, mas tentaram tirar a Bia, Bia. Vaza! Bianca. Vai pela sombra. Cadê ele? Tá correndo. Vai pela sombra. Vai, meu filho. Vai. Vai. Tá demorando muito. É, agiliza esse passo. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Eu não posso paredão, Carol. Se for paredão, eu vou ser odiada. Eu também acho. Discurso. Cadê o discurso? Ele não vai falar nada? Aqui, meu poema. O que aconteceu aqui? Fica aqui. Amamos você. Uma sorte na sua jornada. Eu estou te filmando. Uma sorte na sua jornada. Sorria o coração. Tá gravando. Vazou fora. Tchau. Ai, foi embora. Já era. Oxi. Palhaçada, mana. Vamos ganhar. Eu ganhar. Não. Façam eu. Façam eu ganhar. Não. Façam eu. Eu, eu, eu. E entre as duas? Como que não vai eliminar? Vixe, a Bia, né? Mas, mano, afinal é duas pessoas, eu acho. Deixa eu tentar ganhar essa prova depois do qual for? Não, é sorte. Carol, eu estou mais na mira do povo. Problema seu. É questão de sorte. Ih, cagou! Vamos pegar a calculadora, né, gente? Que é o melhor a se fazer nesse momento. Pegar uma calculadora bem massa. Tô abrindo calendário. Que calendário, menina? Ela vai fazer a conta no calendário? Vamos. Vamos lá, hein? Quem que vai ser primeiro fazendo contas? Ai, já tô nervosa. Tô tremendo. Não pode no celular, Carol. Meu tubaco tá até suando. Ai, eu não gostei disso aqui, não, gente. Ai, que medo. Isso é muita tensão. Sou péssima, meu Deus. Que bom. Bianca! Você não pode ser assim contra seus adversários, não, tá? Tô tremendo. Ai, 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 ai. Eu tô tensa. Eu tô tensa. Eu tô tensa. Mas quem tá a primeira dupla é você? Quem vai começar? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Socorro. Tá, foi as duas. Ai, graças a Deus. Elas que vão escolher uma de nós depois. É, mana. Pior que é. Trinta e sete menos três menos dez? É. Ó, elas são lerdas pra responder. Acho que é uma boa... Vinte. A Lívia respondeu vinte. É vinte? Errado. Meu Deus, Lívia. Acho que não tem chance, então. Oxe, Bia. Não tem chance. Para com isso, Bia. Vamos lá. Ela que vai escolher a próxima dupla. É eu e você. É. É eu e você. Ai, Deus. Ai, Deus. Segura. Ai. Ai. Ai, eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Aos sete menos nove. Errei. Sete menos nove mais quarenta. Eu errei tudo. Quarenta e sete. Uuuuh. Eu errei tudo. Aqui, ó. Tá eliminada. Vaza daqui, sua vaca. Que isso? A gente não era aliada? A gente não era aliada? Você sabe, né? É ruim. Eu espero que seja. Meu Deus, Bia Gomes. Meu Deus. Fala os números pra mim. Tá. Cadê? Trinta mais vinte menos quarenta e quatro. Trinta mais vinte menos quarenta e quatro. Seis. Vai, Bia. Vai, Bia. Ganhei. Vai, Bia. Ganhei. 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 Ha. Ha. Sem paredão pra Bia Games do Big Brother. Você não foi em nenhum. Nenhum. Você também não foi? Não? Não. Eu não fui. Nós nós fomos as mais amadas da casa. E aí agora? Quem eu indico? Gente, cadê a outra menina? Amigas, me perdoem. Vou ter que ir em uma de vocês. Sério? Eu nem sabia. Minha... Vai na Bia. Nem sabia que você tinha que... Minha aliada tem que ser protegida. Como você é falsa! Ah, meu Deus. Me perdoem. Me perdoem. Tá, votação da casa. Eu vou ter que votar na Lívia. A Lívia vai votar em mim. E a Bia provavelmente vai votar na Lívia, né? Assim eu espero. Ai, Deus amado. Votei na Lívia. Mas vai ter mais um paredão, não vai? Além desse? Então, quando eu joguei foi a final de duas pessoas. Será que vai ser de novo? Não sei. Se for já era pra mim. Eu tenho que ganhar a prova do líder de novo? Meu pai amado. Quem foi mais votado? A Lívia. Ai, graças a Deus. Ai, se ela tiver... Ela vai ter um contra-golpe. Ah, eu fui pro paredão. Irmã! Eu fui pro paredão, Bia! Bia, vão me eliminar, Bia. Vão votar na Bia. Tá bom. Mas eu acho que vão votar em mim, Bia. Não, os meninos lá fora. Bia, vão ir todos contra mim, Bia. Caramba do céu. Eu me fui saber do paredão, mas você não. Eu não acredito nisso. Vamos quebrar a mão. Bora lá, bora lá. Meu Deus, amiga. A Bia, amiga. Vamos lá, quebra a mão. Quebra a mão. Quebra a mão. Espero que a Lívia... Ela podia votar nela mesma, né? Eu acho que só ela vai votar na Lívia. A Lívia deve estar votando nela. Eu tô votando nela. E se a Lívia estiver votando em mim? O povo do lobby pode estar votando em você. É que eu e a Lívia, a gente teve um desentendimento aqui dentro da casa por conta de feijão. Ela fez toda a lata de feijão e eu queria que guardasse um pouco. E ela não quis guardar. Não mesmo. Entendeu? Aí foi isso que aconteceu. Entendi, amiga. Foi a briga aqui do feijão. A vida? A vida é triste, mano. Eu tô sentindo que eu vou sair, véi. E eu não tô preparada pra sair desse programa assim tão cedo. E ainda mais se eu sair, as pessoas vão debochar de mim. Eu devo ter muitos haters lá fora. Entendeu? Eu não tô preparada pra tomar hate, gente. Eu sou muito nova pra sair dessa casa. Eu quero sair daqui milionária. Eu quero comprar uma casa nova. Também acho. Eu quero comprar uma casa nova. Eu quero comprar uma casa nova. Eu quero comprar uma Porsche, uma BMW, uma Lamborghini, um Camaro. Nossa, o Deus do céu. Tudo possível de carro. Eu quero morar na Disney. Você vai abrir uma concessionária? Eu quero morar em Orlando. Eu quero morar em... Nossa. Eu quero ter um Golden. Eu quero ter um Pug. Eu quero ter um Pinscher. Eu quero ter um Lula da Pumaeranha. Entendi, mana. Ai, Bia. Tô ficando tensa. Eu acho que eu saí. Não. Eu vou ir lá pro canto da parede. Não. Eu acho que eu saí. Bia, eu acho que eu saí. Não. 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 Você matou em mim. Você matou em mim. Não. Gua. Gua. Não. Eu sabia. Eu tava sentindo, Bia. Eu vou ter muito... Mas você não teve só isso de voto? Bia, eu vou ter muitos haters lá fora, Bia. Não, velho. Eu não tô aceitando um negócio desse. Nosso pódio, Carol. Olha, se você não ganhar esse programa, eu não falo mais com você, tá? Carol, nosso pódio, Carol. Vocês votaram em mim suas falsas. Suas falsas. Carol. Não, tchau. Eu não quero papo com ninguém nessa casa. Vocês são tudo falsos. Carol, não. Não, eu vou mandar carinhas tristes também. Não, eu vou ter com você. Tchau. Carol. Tchau. Vocês são todas falsas comigo. Adeus. Carol. Eu vou ter haters aqui fora. Carol. Eu tenho haters aqui, ó. Não. Ah, não. Eu vou ir pro quarto chorar. Ó, poxa, Carol. Foi tão rápido. Como isso aconteceu? Aqui no lobby estão debochando de mim, Bia Gamer. Eu vou ir pro quarto chorar. Tô muito triste hoje. Eu votei em outra pessoa. Bia, eles estão sendo tudo falsos aqui comigo, Bia. Agora temos a votação final. Tomara que votem em mim. Eita, então o final é três? É. Eu tô aqui no meu quarto, no meu cantinho chorando. Eu vou votar em você. Vote em mim. Eu vou votar, mas eu tô sentindo que estão todos aqui do lobby contra a gente. Também acho. Eu tô sentindo que vão fazer a Sabia ganhar, entendeu? Não, irmã. Não, eu tô sentindo. Irmã, era pra você estar aqui. Eu também acho que era pra eu estar aqui. E eu não estou. Não, tá tudo bem. A vida tem dessas. Tô aqui sozinha no quarto. Como que era o nome desse quarto? Nem sei. Esse daí foi de que ano? 2022. 2022? Lollipop? Lollipop. É. Nossa, mana. Tô aqui no Lollipop sozinha. Mana, e se você não ganhar, você sofre? Sofro. Não, sofri na sua saída. Não era pra você ter sido eliminada tão jovem. Não, foi todo mundo aqui do lobby que votou em mim. Todo mundo. A nossa votação nem vai adiantar de nada, porque a gente... Eu queria saber em quem eles estão votando, mas eu não consigo ver. Eu quebrei o dedo na menina pra ela sair. Você saiu com rejeição. Você saiu com o quê? 70%? Nossa, foi bem alta a minha rejeição, viu? Eu acho que ligaram o autoclique e dane-se só votaram na KarolTV. Também acho. Tá acabando? Acabando. Ai, meu Deus. A pessoa campeã do Big Blocks Brasil foi... Tudo bem. O showzor da menina. Por que votaram nela? Tudo bem. Por que fizeram ela vencer, Bia Gamer? Tudo bem. A Bia Gamer beija pela boa coisa. Pelo menos você não foi eliminada. Eu vou voltar aí, eu vou finalizar o vídeo aqui no quadro. Bia, você ficou em segundo lugar, você ganhou prêmio mesmo assim. Não quero ser humilhada, mas o vídeo aqui dentro da casa mesmo foi uma humilhada. Nossa, gente. Vocês também não acham que eu ou a Bia tinha que ter ganhado? Eu acho, eu acho. Eu também acho, gente. Mas infelizmente, querer não é poder. Mas boa, gente. Vamos perguntar se vocês querem mais Big Blocks aqui no canal. Isso mesmo. Vem comprar as nossas redes sociais da sua Google Blog. Os links estão aí embaixo na descrição. Você será o código de BIA Gamer. Quando for comprar o Robux, é o prêmio e escreve lá. BIA Gamer. Então, diga em todas as nossas redes sociais. E entrem no nosso servidor do Discord. Então, gente. Esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se vocês gostaram, desçam lá para o final de sete horas. E tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho